O agricultor que diz que não tem nada a fazer na roça é porque ele quer escapar do serviço, descansar os dias. É fácil de plantar, fácil. Pronto, a descer no ano que vem já começa a produzir alguma coisa, né? A gente era muito, muito, uma família bem humilde, não tinha nada, tinha mal e mal a terra, um pedaço de terra, a gente estava trabalhando para vir, mas sempre com aquela vontade de seguir para frente. Os terrenos aqui só tinham um pouco de uva, logo no ano seguinte que eu vim para cá comecei com um pêssego, né? Para aproveitar melhor a terra ao redor das barreiras que lá é, plantemos ao redor do parreiral, né? Para aproveitar melhor a terra. E depois vimos que tudo estava dando bem o pêssego, produzia bem, e comecemos a plantar, fazer plantação, né? Oitenta por cento, noventa, é um grupo da família, agora chegou um netinho, tinha três netos, agora tem um menino, né? Tomara a Deus que ele encaminhe para a roça também. Hoje o pessoal não está mais comendo pela boca, parece, né? Eles vão no mercado, pegam a fruta na mão, olham e olham, e se é bonita, como se agrada, acaba levando, senão não querem nem saber. Não pode parar, caminhão parado não ganha o reto, devagarzinho, mas sempre seguir para a frente. Tchau, tchau.